Olá a todos do YouTube, nesta videoaula mostrarei como trocar o fundo de um blog. Então vamos lá, clique aqui na barra de endereço e digite www.blogger.com e pressione enter. Digite o seu e-mail e a sua senha, clique no botão login, digitou o e-mail e a senha e o login, você acabou de entrar na sua conta do blogger, basta agora clicar no blog que você quer trocar o fundo, no meu caso aqui eu tenho 4 blogs criados, vou clicar neste blog aqui, o Arlen. Cliquei em um Arlen, agora basta clicar aqui do lado esquerdo na opção modelo, cliquei em modelo, basta clicar agora em personalizar, mas antes só para lembrar, caso você esteja visualizando o seu blog, Então vou visualizar aqui, visualizar blog, aí eu quero trocar este fundo aqui, se você estiver no seu blog, você clica na opção design, clica em design, aí é só clicar em modelo. Então vamos lá, clica no botão personalizar, como eu quero trocar o fundo do blog, para isso eu tenho a opção plano de fundo, então vou clicar em plano de fundo, e aqui eu tenho a opção de remover a imagem, então ele vai remover esta imagem aqui do fundo, vou clicar para vocês verem, ele vai perguntar se eu quero remover, ok. Se eu não quisesse ter removido, eu clico aqui, usar plano de fundo e cores padrão, aí ele volta. Para trocar o plano de fundo, basta clicar aqui na imagem, então clica aqui na imagem, e ele vai te dar aqui algumas sugestões de fundo, por exemplo, este aqui, repare que já trocou aqui atrás, este daqui, olha lá, trocou aqui, este daqui, então escolhe o tipo de fundo que vocês querem e clique em concluído. Quando você rolar aqui, você já perceberá que o fundo já foi o que? Trocado. Se você não quiser essa imagem, quiser alguma imagem da internet, como é que você faz para colocar? Então eu vou abrir aqui uma nova aba, basta clicar aqui em cima, nova guia, no meu caso eu estou usando o Google Chrome. Se alguém estiver usando o Internet Explorer, então eu vou abrir aqui o meu Internet Explorer, no Internet Explorer, basta clicar nesse botãozinho aqui, que tem uma folhinha branca, que no meu caso aqui está a New Tab, né, nova guia. Então se você clicar nesse botãozinho, ele vai criar uma nova guia, caso você esteja usando o Internet Explorer. Então eu vou fechar, porque eu estou trabalhando aqui com o Google Chrome. Bom, então cliquei nesse botão aqui, nova guia, vamos entrar agora no site do Google, www.google.com.br, enter, e vou pesquisar uma imagem para eu colocar como fundo, se eu não quiser aquelas que o blogger já me deu. Então digita aqui na caixa de pesquisa do Google o tipo de imagem que você deseja. Então vou pegar uma imagem falando sobre tecnologia, sobre informática. e clica aqui no link imagens, pronto, ele vai me dar várias imagens relacionadas, o que é? A informática. E eu vou escolher uma dessas imagens para poder colocar no fundo do meu blog. Então como exemplo, vou pegar esta imagem aqui, então vou clicar nela. Agora a gente vai salvar no computador para depois colocar. Então botão direito em cima da imagem, salvar a imagem como. Digite um nome que você quer para a imagem, no meu caso tem informática 2, vou deixar esse nome. E escolha aqui do lado esquerdo o local que você quer salvar. No meu exemplo, vou escolher downloads, mas pode ser qualquer pasta. Vou clicar em salvar. Clica em salvar, basta voltar agora para o blogger, então vou clicar aqui em cima no meu blogger. Vou clicar aqui na imagem que eu quero alterar. E aqui em cima tem a opção fazer upload, clique nela. E vai na opção escolher arquivo. Agora basta já achar a foto que eu salvei. Então eu vou clicar na pasta downloads, que é o local que eu salvei. E agora eu vou localizar o meu arquivo. Então você vai ter que rolar aqui as informações. Então no meu caso o arquivo chama informática. Vamos procurar aqui, informática 2, está lá para baixo. Aqui ó, informática 2. Vou clicar em abrir, ele vai carregar o arquivo. Após ele carregar o arquivo que eu selecionei, basta clicar aqui em concluído. Repara que já foi lá para o fundo. Concluído. Pronto. Acabei de trocar o fundo do meu blogger. Repara para vocês verem. Quando eu estou rolando aqui, puxando a barra de rolagem, o meu blogger rola junto com a imagem. Se você não quer que ele rola, basta desmarcar essa opção, rolar com a página. Então vou desmarcar. E agora eu vou rolar. Repara que só o blogger rola, a imagem não rola. Então até a próxima vídeo. Depois que fez isso, você tem que clicar no botão aplicar o blogger, para as alterações serem salvas. Depois voltar ao blog. E vamos visualizar o blogger para ver como que ficou. Então aqui ó, visualizar blogger. Pronto. Repara que eu já troquei aqui o fundo do meu blogger. Se eu rolar aqui no meu caso, vai rolar só a postagem, por causa daquela opção que eu marquei. Então até a próxima vídeo aula.